registrar a presença e posicionar em digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proporções da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei centro 94 de 2023, no primeiro turno, do qual designa, relator, o deputado Rodrigo Lopes. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei centro 90... É mesmo porque tem dois textos? Está bom. Passa a primeira fase do ar do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidente, pela ordem. Pois não. Pode ser a hora que você achar também o que você já fez a distribuição. Nossa saudação ao deputado Rodrigo Lopes, ao presidente desta comissão, Cristiano, onde tenho a alegria de ser vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Parabenizar o deputado Rodrigo Lopes, que em parceria com a Câmara Municipal de Belo Horizonte e a AMM, que é a Associação dos Municípios Mineiros, promoveram um profundo debate sobre cidades inteligentes aqui na Assembleia, onde nós pudemos compartilhar esta experiência dos testemunhos que aqui estiveram e que puderam nos provocar também a conceitos tão importantes que a cidade inteligente não é aquela que usa internet. A cidade inteligente é aquela que utiliza toda a sua estrutura com melhor eficiência, diminuindo os gastos e tendo um retorno para a qualidade de vida das pessoas. Isto nos provoca a perceber que as políticas públicas devem se orientar por estudos, por melhor adequação das estruturas existentes, o que a gente também remeteu ao tema da função social da cidade. Olha que interessante. Lá, na Rero Novaro, no final do século XIX, o Papa Pio apresentava uma questão importante para os trabalhadores que viviam em uma cidade com horas exaustivas de trabalho, extensas horas, e que provocava exatamente um desuso, uma falta de condições de uso da sua moradia ou da cidade. Ali ele trouxe o tema, pela primeira vez, da função social da propriedade. E agora nós temos a oportunidade de discutir a função social da cidade. Primeiro, que a função social da cidade não exclui o campo. Inclui, porque vê e também legitima a relação rural e urbana numa relação que a biologia diria para o comensalismo, para o mutualismo, ou para todas as outras formas de integração das vidas, como simbiose, porque aqui tem um biólogo, filósofo, numa relação em que as vidas se integram. Um geógrafo, um historiador e um filósofo. Então, essa comissão está bem dirigida, porque a cidade de Platão, voltando aqui, Ágora, e também na relação... Apólis. Ágora é a praça. Apólis. E lembrando o Milton Santos, quem sabe, nas relações aqui deste grande geógrafo. O que eu quero, com esta palavra, dizer da importância deste projeto de lei da autogestão na produção social da moradia, chegar aqui para a análise desta comissão, e agora está em boas mãos. Nas mãos de quem também tem a sensibilidade de que a cidade não é um negócio. Porque até na filosofia a gente aprende que negar o ócio é também direito do cidadão. E negar o ócio é negar o lazer, negar o tempo de descanso, negar aquilo que a cidade proporciona na qualidade de vida. Então, o que digo aqui é que tratar, nesta comissão, daquilo que vai ser ainda objeto da sua análise, e eu tenho certeza que vai ser meticulosa, mas sensível, para que a gente possa avançar neste projeto de lei que qualifica, traz um marco regulatório deste conceito para o Estado de Minas Gerais. Uma vez que também aprovamos o projeto de lei 194, que inseriu um artigo na lei estadual, que é a lei estadual da habitação de interesse social, para que a gente possa ter, de novo, um debate sobre a importância do governo de Minas Gerais, ter um programa de moradia, e não ficar apenas esperando iniciativas do governo federal. Não podemos nós aceitar essa migalha de ter a Coab buscando alguma casa, no Minha Casa Minha Vida, ser construída, não produzindo nenhuma moradia em Minas Gerais, já que, durante o debate das cidades inteligentes, a gente percebeu que moradia é central. Uma cidade que quer ter os trabalhadores mais próximos do ponto de trabalho vai reduzir os custos da mobilidade, vai diminuir o conflito do trânsito, vai possibilitar a integração entre ricos e pobres, porque a cidade é a cidade dos ricos e dos pobres. Afinal, quem é que não precisa de um trabalhador? E qual trabalhador não precisa de um posto de trabalho? É isto que nós tratamos como moradia central também. Então, com o retorno do Minha Casa Minha Vida, esta Assembleia poderá aprovar o projeto de lei 195 da autogestão na moradia, que é também uma parceria dos Juntos para Servir. O Padre João entrou com esse projeto de lei, que é também de iniciativa popular da União Nacional com Moradia Popular, como prioridade na Câmara. E lá também temos alguns avanços. Mas aqui avançamos mais. Já passamos na CCJ com o 94, estamos também com o 95 com vistas de aprovação, e aqui na Comissão de Assuntos Municipais, a alegria do presidente Cristiano designar para a relatoria o deputado Rodrigo Lopes. Então, gratidão, porque estes são os debates que aqui temos. Também o presidente Tadeu Leite pode nos indicar, já que as vagas para o Conselho e para a Agência Metropolitana do Vale do Aço estão vacantes, para que a gente possa debater nas estruturas da região metropolitana do Vale do Aço, na região metropolitana de Belo Horizonte, estes que são pontos nodais. Assim como lhe disse do nosso apoio, deputado Rodrigo Lopes, que a gente tenha uma conferência estadual das cidades inteligentes. Esperamos nós que seja a conferência das cidades de Minas Gerais que estão clamando por justiça, estão doentes, porque nós precisamos de um sistema de desenvolvimento urbano que dê conta desse adoecimento da cidade. Onde não há planejamento, está adoecido. Onde não tem a utilização eficiente e inteligente dos recursos, é desperdício. E onde os recursos são colocados e não chegam na ponta, é corrupção. Portanto, nós pretendemos aqui dar transparência e que as cidades inteligentes possam entender que o debate da moradia é também muito inteligente de nossa parte. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Ok, pela ordem, deputado Rodrigo. Agradeço primeiramente as palavras do deputado Leleco, que tem enriquecido muito o nosso debate aqui nessa comissão e também outros âmbitos da Assembleia Legislativa. E aproveito o momento aqui, senhor presidente, para agradecer todo o respaldo que essa comissão deu à audiência pública, agradecer aos nossos colaboradores aqui. Foi um grande sucesso a audiência pública realizada no último dia 24 de maio para tratar de cidades inteligentes. De fato, foi uma audiência técnica, trazendo experiências exitosas, ao mesmo tempo trazendo as possibilidades que nós temos pela frente, buscando a gente criar as diretrizes legislativas no âmbito do Estado de Minas Gerais para tratar desse tema que tem a questão do planejamento. E, sem dúvida nenhuma, deputado Leleco, que a moradia é essencial. Se a gente for levantar hoje o déficit habitacional de cada município, ele chega em torno de 5% a 10% da população do município, ela hoje não tem a sua casa própria. Então, é uma situação muito séria, de 5% a 10% de cada cidade, as pessoas vivem pagando aluguel. E o programa habitacional é essencial. Porque a pessoa tendo uma casa, o restante dá jeito. Agora, hoje, uma pessoa, um pai de família que tem dois filhos, que é o provedor da casa, em muitos casos ganha um salário mínimo, e pagar um aluguel que leva mais de 50% da sua renda, ele coloca a família em risco alimentar, ele coloca essa família em risco social. Ele tira, muitas vezes, a comida, e ele tira a possibilidade, qualquer outra possibilidade de lazer. Então, a moradia é algo essencial. Meu pai sempre dizia, a gente tem na casa da gente, o resto a gente dá um jeito. Tem a casa, é um local de aconchego. Obviamente que a população precisa também, muitas vezes a gente vê alguns modelos de habitação, que também acho muito importante trazer isso ao debate, onde a gente tira uma família que não está acostumada a uma vida de condomínio e joga ela dentro dessa realidade de uma vida de condomínio, e ali vão gerar conflitos. Então, não é apenas o processo da habitação, mas essa, vamos dizer assim, essa educação para um novo conceito habitacional. Se possível, eu entendo que os programas habitacionais devam respeitar a realidade das pessoas. Se a pessoa opta por viver em uma casa e não em um prédio dentro de um condomínio, acho que ele precisa ser ouvido antes do programa ser devidamente estruturado. Não considerar apenas o efeito econômico do momento, é mais barato fazer prédio que casa. Óbvio que onde tem o terreno supervalorizado, isso pode, de fato, acontecer. Mas e o longo prazo? Como vai ficar essa circunstância? Nós temos bairros hoje, em muitas cidades, que de populares viraram bairro de classe média, porque a casa veio ali, foi fazendo uma melhoria, uma melhoria, aperfeiçoou, mudou completamente esse conceito. Aliás, todo mundo tem o desejo de morar melhor, de ter uma melhor condição. Depende aí da condição financeira de cada um. Então, acho que é um conceito. É fundamental que o programa habitacional considere a moradia rural, porque, muitas vezes, a gente vai tirar mais gente da zona rural, trazer para a cidade, aumentar o problema. Enquanto na zona rural tem uma qualidade de vida melhor, se a opção desse cidadão é ficar na zona rural. Então, o PNHR fez uma grande diferença no período em que ele foi executado. Eu era prefeito do município, a gente conseguiu dar parceria, a prefeitura fazia terraplanagem, ajudava lá na fossa séptica, criava as estruturas, a fossa evapotranspirante, que cria outros mecanismos da questão do tratamento, do saneamento. É para ter bananeira em cima. Exatamente. Resolve o problema de dois jeitos, de duas maneiras. E eu sou um grande adepto do programa habitacional, comungo dessa opinião de que o estado de Minas precisa ter um programa habitacional, São Paulo tem um programa habitacional fantástico, e eu que governei o município na divisa, a gente sofria muito essa comparação, que a população... Por que São João da Boa Vista tem casa? Por que Espírito Santo do Pinhal tem casa? Por que Andradas não tem casa? Porque tem um programa habitacional do estado, que acaba suprindo uma deficiência que muitas vezes o governo federal está muito distante da realidade, o estado está mais próximo. Então, comungo, com certeza, é um projeto que a gente vai olhar com muito carinho, mas já antecipo a minha simpatia pela causa e o meu compromisso de lutar junto por esse objetivo. Uma parte, então, bem breve, desses três deputados, creio que a deputada Alê, que não está presente também, fará. Uma moradia inteligente hoje, que não tenha um fotovoltaico para todos, para diminuir o preço da energia, também não está concebendo o conceito de cidade inteligente. Então, eu creio que nós podemos trazer esse aperfeiçoamento para o projeto juntos, não é, Cristiano? E o deputado Rodrigo também. Acho que a gente, garantindo, que os programas estaduais, que o governo estadual tenha por exigência, que também se garanta no projeto, a energia fotovoltaica, ao invés de garantir, somente como era antes, aquele boiler para a energia solar, para aquecimento de água. Porque cidade inteligente hoje, que gasta energia e coloca as famílias a depender de coloca comida ou paga a conta de luz, não é inteligente. Então, gratidão. Ok, passamos, então, à primeira fase. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 14 de 2023, em primeiro turno, que assegura direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como as seus responsáveis, na aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB. Autoria, deputado grego da Fundação, eu sou relator da matéria, que passo aqui a apresentar o parecer. De autoria, deputado grego da Fundação, o projeto de lei 14 de 2023 assegura direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a COAB. A proposição empígrafe assegura o direito de preferência das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e das pessoas idosas no sorteio para aquisição de moradias de programas habitacionais da Companhia de Habitação de Minas Gerais. A proporção estabelece ainda percentual mínimo de vagas em unidades habitacionais, reserva de vagas no pavimento térreo para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosos, e a implantação de dispositivos e adaptações que promovam acessibilidade nas edificações multifamiliares. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar dos aspectos jurídicos da proposição, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto na forma como foi apresentado. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da proposição, mas apresentou a emenda nº 1, que equipara com a Justiça o percentual mínimo de habitações destinado às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ao percentual mínimo destinado às pessoas idosas, 5% para cada segmento. Asegurar direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como seus responsáveis, na aquisição de unidades habitacionais financiada pela Coab, é de extrema importância. Em primeiro lugar, é um dever do Estado garantir o direito à moradia digna de todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas ou de idade. Assim, as políticas de habitação devem levar em consideração as necessidades específicas desses grupos, oferecendo condições adequadas de acessibilidade e adaptações necessárias para que possam viver com autonomia e independência em suas residências. Além disso, a garantia de direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, na aquisição de unidade habitacional, contribui para a promoção da igualdade social e para o combate à discriminação. Essas pessoas, muitas vezes, enfrentam obstáculos e preconceito no acesso a bens e serviços básicos, o que pode limitar suas oportunidades e afetar sua qualidade de vida. Ao segurar que tem acesso às moradias adequadas, o Estado contribui para a redução de desigualdade e para a promoção da inclusão social. Por fim, a preferência dessas pessoas determinadas nos sorteios de apartamentos localizados nos andares-terros de edifícios multifamiliares, construídos por programas habitacionais, nos termos apresentados na proposição, é diretriz para a efetividade de sua acessibilidade e tem simetria com a normativa da legislação nacional vigente, especialmente com o disposto no artigo 32 da Lei 13.146, de 2015, denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, e no artigo 38 da Lei 10.741, de 2003, conhecido como Estatuto do Idoso. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em comento. Entendemos que as considerações tecidas nesse parecer se aplicam também ao projeto de lei 132, de 2023, em vista da semelhança que guarda com a proposição e análise. Por todas as razões expostas, opinamos pela aprovação da matéria. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 14, de 2023, em primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a segunda fase do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Presidente. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário sobre a mesa, requerimento 1.221 de 2023, em turno único, requer seja encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedir de providência para que se inclua a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, tanto nas discussões relativas à análise da revisão do Plano Diretor do Município, quanto na municipalização, destinação e elaboração de projetos para a área do aeroporto Carlos Prats. Autoria da Comissão de Administração Pública, outro requerimento ainda da Autoria de Administração Pública, 1.226 de 2023, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedir de providência para que suspenda a deliberação relativa à alteração do Plano Diretor do Município, a fim de garantir recursos da autórgula onerosa para projetos de destinação do espaço do atual aeroporto Carlos Prats. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Pois é, Ander. É complicado aqui receber um requerimento tão importante que trata da área do aeroporto Carlos Prats, mas que não vincula a sua destinação para moradia. E é importante que a gente tenha, ou que a gente dialogue com a agência metropolitana, com o Conselho e com a Prefeitura de Belo Horizonte, a destinação desta área do aeroporto para a provisão habitacional, ou seja, para a construção de moradias, uma vez que nós temos um déficit habitacional, nós não temos, para a provocação do programa Minha Casa Minha Vida, a destinação de muitas áreas em Belo Horizonte, e esta servirá para diversos modais, desde área de lazer, área de esporte, para conservação, mas também para a área de moradia. Então, eu vejo que o pedido da Comissão de Administração Pública, ele pede a inclusão da agência metropolitana nesse debate. Mas também nós estamos diante de um déficit habitacional, e é importante, eu não sei se um novo requerimento da nossa comissão assinado conjuntamente, ou se nós podemos fazer uma emenda, eu creio... Só ponderando, presidente, deputado Lelé, eu recebi nessa semana algumas pessoas que fazem uso do, ou faziam uso do aeroporto Carlos Prats, e eu acho que, de fato, esse é um tema que a gente precisa trazer ao debate, considerando ali as escolas de formação que estava havendo. Eu acredito que foi um fechamento um pouco precipitado, sem debater, com todo mundo que estava trabalhando ali. Hoje está tendo um conflito de voos na Pampulha, justamente porque a situação acumulou tudo lá. Outro dia até um helicóptero da polícia foi impedido de pousar por conta do tráfico aéreo. Então, acho que é um tema que precisa, não tenho objeção nenhuma que se inclua a questão da moradia, mas também eu gostaria muito que fossem ouvidas as pessoas envolvidas lá no aeroporto, muitos que são trabalhadores, que retiram sustento dali, que estão em situação hoje precária por conta desse tratamento que foi muito precipitado. Olha só, inclusive a matéria do... Desculpe, gente, mas para ajudar aqui na reflexão, a matéria do Jornal O Tempo de hoje traz aqui, projeto de grande bairro no aeroporto Carlos Prats é apresentado à União. A reunião será realizada de forma online com representantes da prefeitura de Belo Horizonte e com a União. Então, veja, parece que a prefeitura já está dando encaminhamento a um projeto, projeto grande, moradia, que deve abarcar entre 1.800 e 2.000 residências. Então, o assunto pela complexidade, eu acho que apenas a gente fazer na forma de emenda a um requerimento, ele não vai ser suficiente para esgotar. A proposta de a gente, então, ter uma audiência para o assunto, eu acho que é mais pertinente. Vocês concordarem, a gente faz aqui um requerimento para uma audiência e a gente desdobra. Eu não só concordo, porque o requerimento está dizendo assim, que seja incluída a agência metropolitana junto aos debates da região. Então, a responsabilidade nossa aqui não é tirar aqui o protagonismo da prefeitura, de fato, mas nós tivemos uma audiência pública aqui na casa, onde foi superlotada, nós tivemos os mecânicos, os donos de aeronaves, e também tivemos o contraponto daqueles ambientalistas, inclusive tem gente que não quer nem moradia. Porém, eu acho que é acertado que a gente possa aprovar o requerimento chamando a responsabilidade de uma audiência pública que trate do tema, uma vez que naquele dia não foi tratado aqui na casa, mas incluindo a agência metropolitana da região metropolitana de Belo Horizonte. Obrigado, presidente. Eu acho que assim contempla, não é? Ok, contempla. Então, em votação, requerimento, cada um por sua vez, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo requerimento, requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Josemã Anselmo Teixeira, vereador da Câmara Municipal de Canaã, pelos relevantes serviços prestados na área social e por sua atuação parlamentar nesse município. Autor, deputado grego da Fundação. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esse foi o 1.292 que nós acabamos de votar, e agora o requerimento 1.464, de 2023, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Lu Facinelli, acho que é Facinelli, não é? Por sua relevante atuação como vereadora no município de Uberaba, pautada no compromisso com a educação e com a transformação social. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira, em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, esse foi do deputado grego que nós votamos. O 1.226 foram os dois, cada um por sua vez. O 1.226 nós já aprovamos. Foi cada um por sua vez, isso. O requerimento 1.520, de 2023, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Adenor Martins da Silva, ocorrido em 16 de março de 2023, a autoria com a missão de desenvolvimento econômico, em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E o requerimento 1.777, de 2023, turno único, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Paulo de Moura, Paulinho Zé Chica. Autoria, deputado Leonidio Bolsas, em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase do órgão do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento 2.104, de 2023, senhor presidente da comissão de assuntos municipais, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviada à MRS Logística, pedido de antecipação imediata do início das obras de transposição e alargamento da vinda de Tereza Cristina, Ramal Barreiro, Belo Horizonte, com previsão de início em 2027. Existe no local um estreitamento de pista que provoca longos e demorados engarrafamentos, resultando em acidentes constantes. A obra irá desafogar o trânsito na região do Barreiro, melhorando a qualidade de vida e o deslocamento de quem vive na região, e com o projeto em anexo. Autoria da deputada Ione Pinheiro, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Bruno Engler, Carlos Henrique, Macaé Evaristo e Mauro Tramonte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de 2070, de 2023. Seu presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito, da Prefeitura de São Pedro dos Ferros, pedir informações relacionadas à atual situação de transporte público oferecida aos alunos do município, bem como sobre as condições dos veículos, tempo de uso dos mesmos, e também sobre os servidores que o conduzem, principalmente sobre a pontualidade e condições que os mesmos vêm prestando o serviço. Requerimento da autoria da deputada Alê Portela, coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de 2098, de 2023. Autoria do deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, para debater o desabastecimento de água e de famílias atingidas pela mineração de magnetita no município de Teixeiras, na Zona da Mata de Minas Gerais, empreendimento da Zona da Mata Mineração S.A. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, número 2.248, de 2023. Sr. Presidente, a deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater questões de direito urbanístico envolvendo a ocupação do solo nas faixas de segurança e servidão administrativa sob linha de transmissão da rede elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo para o deputado Rodrigo Lopes para a leitura de requerimentos, oriundos da última audiência da administração pública. Requerimento do deputado Ione Pinheiro, requerimento número 2333, de 2023. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada que a gente subscreve requer de V. Exª, nos termos regimentais, seja enviada à MRS Logística S.A., pedido de agilizar as ações, construções de planos e projetos referentes à malha ferroviária do município de Serzido, conforme solicitação do Sr. Prefeito Municipal em anexo. Requerimento do deputado Ione Pinheiros. Pode ler todos, deputado. Todos. Requerimento número 2420, de 2023. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada que a gente subscreve, requer de V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso V do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater um conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, detalhamento do traçado escolhido para o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, o detalhamento dos pontos importantes do projeto, inclusive no tocante às desapropriações, a indicação dos critérios técnicos que levaram à definição desse traçado e os impactos ambientais do empreendimento para a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento também da deputada Ione Pinheiro. Requerimento nº 2317-2023, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada e os deputados que a gente subscrevem, requerem de V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso V do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a atualização pelos municípios mineiros de suas respectivas legislações sobre antenas com o objetivo de possibilitar a implantação e expansão da tecnologia 5G em seus territórios. Requerimento assinado pelo deputado Leleco Pimentel, Rodrigo Lopes, Lucas Lasmar, deputada Ione Pinheiro, e deputado Antônio Carlos Arentes. Requerimento nº 2316-2023, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada e os deputados que a gente subscrevem, requerem de V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso V do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a criação de uma autoridade metropolitana de transporte na região metropolitana de Belo Horizonte com o objetivo de regular e replanejar a rede de transportes e promover a sua gestão unificada e integrada na área conurbada. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, deputado Ione Pinheiro, deputado Rodrigo Lopes, deputado Antônio Carlos Arentes. Requerimento nº 2325-2023, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os deputados que a gente subscrevem, requerem de V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso III, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, Segovia, em Belo Horizonte, pedido de providências para que realize a Conferência Estadual de Cidades Inteligentes, visando discutir com a sociedade civil as tecnologias e os processos que propiciem um real desenvolvimento das cidades mineiras. Assinado pelo deputado Leleco Pimentel, deputado Rodrigo Lopes. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como é que é o que a gente fala? Os deputados que eu aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Passa a palavra para o deputado Leleco Pimentel para a leitura de requerimentos. Requerimento nº 2.832-2023, requer seja encaminhada ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, pedido de informações sobre o âmbito do processo de municipalização do serviço de saúde mental em Belo Horizonte. Como se dará a transição dos trabalhadores do Centro de Referência de Saúde Mental, Álcool e Drogas, antigo Centro Mineiro de Toxicomania, toxicomania, e do Centro de Referência de Saúde Mental da Infância e Adolescente, antigo Centro Psíquico de Adolescência e Infância. Especificando o cronograma de procedimentos de municipalização, os procedimentos e etapas, especificando ainda se haverá perda de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Requer ainda que seja informado o número de funcionários, o número de usuários, que será afetado no atendimento e orçamento mensal de cada equipamento de saúde mental citado. Deputada Bela Gonçalves. Requer requerimento número 2.381 de 2023. Requer seja encaminhada a afetação hospitalar do Estado de Minas Gerais, Femigne, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja revogado o edital número 01, barra 2023, que tem por objetivo o processo de seleção pública de contratação de pessoa jurídica de direito privado para gerenciamento, operacionalização e execução de ações de serviços de saúde mental, considerando tal modalidade de contratação, contraria a resolução SES-MG, barra 064, de 14 de 10 de 2019, que em 2023 o Conselho Estadual de Saúde deliberou pela imediata revogação do aludido edital. Assina a deputada Bela Gonçalves. Requerimento 2.380 de 2023. Requer seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde pedido de providências para que seja incluída a participação do Conselho Estadual Municipal de Saúde Mental do Desenvolvimento Social no grupo de trabalho criado para viabilizar o acordo com a Femig, a municipalização de serviços de saúde mental no município de Belo Horizonte. Bela Gonçalves. Requer pelo requerimento número 2.379, ou é 70, não sei. 79. Seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedido de informações sobre o andamento do cronograma dos trabalhos do grupo de trabalho criado pela Prefeitura de Belo Horizonte, conforme consta no ofício 0058, barra 2023, dirigido à Femig, para a retomada das negociações entre a Secretaria Municipal de Saúde e Femig para viabilizar a municipalização do serviço de saúde mental na cidade. Bela Gonçalves. Requerimento número 2.368, de 2023. Seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte pedido de providências para que sejam reformadas e adequadas as dependências no Centro de Referências de Saúde Mental da Infância e Adolescentes, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, antigo CEPAI, para garantir o tratamento digno às crianças e adolescentes, assegurando que o projeto de reforma seja apresentado, debatido com usuários e serviços, trabalhadores de serviços e movimentos municipais. Bela Gonçalves. Requerimento de comissão 2.377, barra 2023, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde pedido de providências que seja incluída a participação dos Conselhos Estadual e Municipais de Saúde Mental e dos movimentos sociais no grupo de trabalho criado para viabilizar, em acordo com a Femig, a municipalização do serviço de saúde mental no município de Belo Horizonte. Requer ainda, seja encaminhado aos relatórios bimestrais de atividades do grupo de trabalho a esta comissão, aos Conselhos Estadual Municipal de Saúde Mental. Bela Gonçalves. Requerimento 2.376, de 2023, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde o pedido de informação sobre o orçamento aplicado na Política de Saúde Mental de 2022 e previsto para 2023, bem como sobre os investimentos e ações específicas para a implantação e fortalecimento do CAPS-I e CAPS-AD em todo o Estado. Bela Gonçalves. Requerimento 2.375, também da Bela Gonçalves, requer que seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte o pedido de informações sobre, no âmbito do processo de municipalização do serviço de saúde mental de Belo Horizonte, como se dará a transição dos trabalhadores do Centro de Referência de Saúde Mental, álcool e drogas, antigo Centro Mineiro de Toxicomania, e do Centro de Referência de Saúde Mental da Infância e Adolescente, antigo Centro Psíquico da Adolescência e da Infância, especificando o cronograma de processo de municipalização, os procedimentos e as etapas envolvidas, e se haverá perda de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, requer ainda que seja informado o número de funcionários, o número de usuários, que será afetado no atendimento do orçamento mensal de cada equipamento de saúde mental citado. Se eu não estou enganado, eu já li esse. Pode conferir aí, que é igual. Requerimento 2.374, também da Bela Gonçalves, seja realizada a visita ao Centro de Referência de Saúde Mental da Infância e Adolescência, antigo CEPAI, e aos prédios abandonados situados no mesmo quarteirão, e também no Centro de Referência de Saúde Mental, álcool e droga, no município de Belo Horizonte, para verificar as dependências desses equipamentos e o andamento da municipalização do serviço mental no município de Belo Horizonte. Estão corrigindo aqui, são dois destinatários distintos, portanto, corrijo minha observação. Requerimento de comissão 2.373, de 2023, da deputada Bela Gonçalves, que requer seja encaminhada ao secretário municipal de saúde de Belo Horizonte de pedido de informações sobre o andamento, eventuais impasses e o cronograma de trabalho do grupo de trabalho criado para a Prefeitura de Belo Horizonte, PILA, conforme consta no ofício 0058-2023, dirigido à FEMIG, para a retomada de negociações entre a Secretaria Municipal de Saúde e a FEMIG, para viabilizar a municipalização do serviço de saúde mental da cidade. Bela Gonçalves. Requerimento 2.372, também da Bela Gonçalves, seja encaminhado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam informadas e adequadas às dependências do Centro de Referência em Saúde Mental da Infância e da Adolescência, no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte, antigo CEPAI, para garantir o tratamento digno às crianças e adolescentes, assegurando que o projeto de reforma seja apresentado, debatido, com os usuários do serviço, os trabalhadores e os movimentos sociais. Só diminuiu o ritmo, que era o último. Obrigado. Os deputados... Desculpa, eu só li, né? Obrigado, Leleco. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passo a leitura de requerimentos de autoria, deputado Leleco Pimentel. Senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhado à diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte pedir informações sobre se existe parceria entre a agência que preside e a Companhia de Habitação dos Estados de Minas Gerais, visando a instalação de processos de regularização fundiária nos municípios de sua área de atuação. Em votação, eu farei a leitura de todos os requerimentos. O deputado subscreve e requer vossa excelência também nos termos regimentais seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte pedir informações sobre quais valores do orçamento estadual estão sendo destinados à regularização fundiária, urbana e rural no Estado e quais as metas a serem alcançadas com o mesmo fim, se estão sendo planejadas pelo governo para o próximo Plano Plurianual da Ação Governamental PPAG 2024-2027. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Companhia de Habitação dos Estados de Minas Gerais pedir informações sobre qual tem sido o papel da entidade como provedora de regularização fundiária, visando auxiliar na redução do déficit habitacional nos municípios de Minas Gerais. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao secretário do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedir informações sobre as ações empreendidas pelos respectivos órgãos relativos à regularização fundiária urbana e rural nos termos da Lei Federal 13.465 de 2017 e no âmbito dos programas já existentes nas peças orçamentárias do Estado. Mais um requerimento do deputado Leleco. O deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo e pedir de formações consubstanciado na relação de imóveis de propriedade do Estado que serão disponibilizados para a provisão habitacional no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Para esse estudo, que sejam constados todos os órgãos e entidades responsáveis pelas várias esferas de política habitacional da estrutura do Poder Executivo Estadual. O deputado subscreve, requer, também nos termos regimentais, seja realizado debate público sobre, para debater os desafios vivenciados pelas duas regiões metropolitanas do Estado, RMBH e RMVA, na gestão das funções públicas de interesse comum, as questões legais que dificultam a integração entre os municípios metropolitanos, e o déficit no financiamento para a gestão e implantação de políticas públicas comuns, e para compartilhar experiências com representantes de outras regiões metropolitanas do país, na busca de soluções e articulações visando o incremento da capacidade de intervenção pública nas áreas metropolitanas. O deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de formações à Secretaria de Patrimônio da União, vinculada ao Ministério de Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, sobre a situação atual da área, antes ocupada pela Companhia de Armazéns e Cilos do Estado de Minas Gerais, Kazeng, em Uberlândia, incluindo o posicionamento do órgão que viabilize a transferência desse imóvel ao município de Uberlândia para promoção de política de habitação e de fomento ao esporte. O deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Araguari e pedir informações sobre a atuação do processo de regularização fundiária no bairro Sevas em andamento no município, com a preocupação de agilizar a titularização dos imóveis. São os requerimentos do deputado Lelago Pimentel, coloque em votação, cada um por sua vez, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a leitura do requerimento de autoria deputado Leleco, Cristiano e Rodrigo Lopes. Os deputados subscrevem e requer, a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a proposta de urbanização, construção de moradias populares e implantação de um parque na área do aeroporto Carlos Prats, no município de Belo Horizonte, bem como discutir os impactos metropolitanos da iniciativa. Passa a presidência. aí o Leleco também é autor. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Passa, requerimentos para leitura e votação na presidência do deputado Leleco Pimentel. à presidência. Obrigado, deputado Cristiano. Requerimento de comissão número 2253 de 2023 e autoria do deputado Cristiano Silveira. Requer que seja realizada a audiência pública conjunta com a comissão de transporte, comissão de obras públicas, para debater as condições de pavimentação dos trechos da rodovia MG338, que liga o município de Ibertioga aos municípios de Piedade do Rio Grande e Santa Rita de Bitpoca. Os deputados em votação, os deputados que assim o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 2472 também de autoria do deputado Cristiano da Silveira. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade pedido de informações a respeito dos impactos de instalação de pedágios entre os municípios Santana da Vaz de Boa Esperança e entre Santana da Vargem e Nepomuceno para a mobilidade e desenvolvimento dos municípios. Em votação, os deputados que assim o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Eu vou devolver a presidência ao presidente Cristiano. Passa a presidência do deputado do deputado Rodrigo Lopes para a leitura de requerimentos do qual eu e o deputado Leleco também somos autores. São esses dois aqui, deputado. Requerimento de número 1996 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinados com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhada ao presidente do Conselho da APA-SUL, pedido de informação sobre a existência de anuência para a realização de atividades de mineração da empresa Mineração Santa Paulina Limitada na região que compreende os municípios de Birité, Mário Campos e Serzedo, em especial atividade de reaproveitamento de bens minerários metálicos dispostos em pira estéreo ou de rejeitos. Requerimento assinado pelo deputado Leleco Pimentel, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputado Cristiano Silveira. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento 1995 2023, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, as deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente do Conselho do Parque Estadual do Rolamoça pedido de informações sobre a existência de anuência para a realização de atividade de mineração da empresa Mineração Santa Paulina Limitada na região que compreende os municípios de Birité, Mário Campos, Arzeedo, em especial a atividade de reaproveitamento de bens minerais metálicos dispostos em pires estéreo ou de rejeitos. Deputado Leleco Pimentel, Deputado Abela Gonçalves, Deputado Beatriz Serqueira, Deputado Cristiano Silveira. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2310 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea E do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da RTLSA em São Paulo e ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de informação contendo os valores pagos mês a mês de forma detalhada do imposto sobre o serviço ISS referente aos pedágios recolhidos para os municípios que margeiam a BR-381 e outras cidades que tenham direito ao imposto citado. Os valores do ISS referente ao serviço de manutenção da pista pago aos municípios de forma detalhada mês a mês e cópia de todos os contratos firmados com as empresas terceirizadas e executadas nos últimos cinco anos. O valor bruto recolhido em todas as praças de pedágio existentes na BR-381 de forma detalhada e mensalmente nos últimos cinco anos por modalidade de veículo. Cópia do contrato de concessão vigente com o Governo Federal. Os valores do ISS cobrado por cada município. Os critérios de cálculo do valor pago mensalmente para cada município referente ao ISS decorrente da arrecadação de pedágio. O deputado Lucas Lasmar vem uma emenda ao requerimento que acrescente se onde convier todas as obrigações pactuadas e se foram devidamente cumpridas caso contrário quais obrigações estão pendentes e se há previsão de início a fim para seu cumprimento. Se as obras e serviços obrigatórios pactuadas na exploração da rodovia foram executadas caso contrário quais ainda estão pendentes e se há previsão de início e fim da execução da obra ou serviços pendentes. Se há obras e serviços não obrigatórios relativos à recuperação manutenção conservação e operação de vias e se estão respeitando os parâmetros de qualidade estabelecidos justificando e demonstrando aos parâmetros. Se há obra ou serviço obrigatório que foi alterado por decisão da NTT em função de tráfego no lote rodoviário para atender a necessidade da rodovia e do interesse público justificando a alteração e informando se a alteração já foi cumprida ou se há previsão de início a fim para o cumprimento do que foi alterado. Deputado Lucas Lasmar. Em votação requerimento salvo emendas. Os deputados com a própria emenda como se encontram aprovado. Em votação emenda os deputados com a própria emenda como se encontra aprovado emenda. O que mais? Até que foi rapidamente só. Deputado Cristiano rapidamente. Pois não. Fazer aqui constar deputado Cristiano presidente da comissão eu Rodrigo eu deputado Rodrigo Lopes e a deputada Ale podemos encaminhar na última reunião também que ocorreu a audiência pública as prioridades desta comissão para o Assembleia Fiscaliza e esta importante dedicação desta comissão será a partir do dia 19 de junho também influenciada pelas perguntas que foram apresentadas por esses deputados e que serão no requerimento 2311 de 2023 e no requerimento 2312 também de 2023 apresentados nesta audiência nestas audiências requerem que seja informada a mesa da Assembleia que o tema planos diretores de desenvolvimento integrado das regiões metropolitanas de Belo Horizonte do Vale do Aço foram escolhidos pela comissão para serem submetidos a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza tema em foco do BN 2023-2024 nos termos da deliberação 2783 de 27 de janeiro de 2022 então todos os requerimentos que aqui foram lidos eles têm coerência com esta decisão desta comissão então por este motivo parabenizá-lo pelo trabalho e pela presidência dessa comissão que nos permitiu também trazer esses importantes instrumentos e organizações institucionais que estão esquecidos eu perguntei quantas audiências públicas a agência metropolitana de Belo Horizonte fez presente aqui na Assembleia uma que foi na última audiência pública na região metropolitana do Vale do Aço idem então há aqui uma constatação de que há um abandono do governo de estado nessa relação do desenvolvimento regional e pasmem digo mais o governador Zema sequer respeita a lei que manda que a lista tríplice de quem vai coordenar os trabalhos à frente das agências seja submetida à Assembleia Legislativa então aqui tem uma denúncia grave de improbidade administrativa o governador Zema a efeito do que fez Bolsonaro quando nomeou reitores biônicos para as universidades públicas que não tinham voto sequer de nenhuma das partes que tem direito a voto não respeitou lista tríplice e nem submeteu à apreciação popular portanto o modus operandi de Zema e o modus operandi do ex-presidente que nunca mais terá a chance de atrapalhar o Brasil é o mesmo porque a lei manda que a Assembleia Legislativa receba os nomes a serem sabatinados para ocuparem o cargo de confiança à frente das agências metropolitana da região metropolitana de Belo Horizonte e do Vale do Aço portanto o Assembleia fiscaliza com certeza demonstrará esta falta de respeito do governo Zema com estas instituições e com a própria Assembleia nesse sentido agradeço aqui também a oportunidade de poder ajudar nesse tema e vamos juntos fiscalizar nesse bienio de 2023 e 2024 obrigado presidente obrigado deputado Leleco dá água aos deputados deputados se há mais alguma matéria ser apresentada nessa fase bom então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares o convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos colabora da ata do com a mão de filha